Você ganhou ou comprou algumas mudinhas de couve e não sabe como plantar? Precisa de algumas dicas? Então assiste comigo o vídeo até o final para você estar aprendendo aí como plantar a sua mudinha de couve. Vem comigo! Fala meus apaixonados por Horta! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus! Para quem não me conhece, o meu nome é Juan e seja muito bem-vindo ao Horta Suspensa. Isso mesmo! Você ganhou algumas mudinhas de couve, você ganhou aí, você comprou algumas mudinhas, vem nesse saquinho, mas e agora? Como que eu vou plantar? Qual o jeito correto de plantar? Então eu vou mostrar para você nesse vídeo, já deixa aquele like maravilhoso, deixa seu comentário que é muito importante e se você não é inscrito já se inscreva no canal, gente! Vamos lá! Bom galera, olha só, minha mãe me deu essas mudinhas de couve e eu vou plantar aqui no canteiro. Então eu aproveitei para poder fazer um vídeo para vocês aqui, mostrando como que eu vou preparar o espaço, como que eu vou escolher o local aqui para poder estar plantando essa muda de couve, tá? Ganhei outras mudas ali, só que essas outras mudas eu vou colocar, pessoal, vou plantar uma no saco de ração e a outra eu vou plantar em vaso, tá? E a outra eu vou plantar por aqui mesmo no canteiro e eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa, pessoal, você vai ter que escolher, se você for plantar direto na terra, você vai ter que escolher um local onde bata bastante claridade, tá? Não necessariamente muito sol, mas bastante claridade. Vou explicar por quê. A couve, pessoal, ela tem a folha mais longa, mais comprida. Geralmente as plantas que têm as folhas mais compridas, elas têm uma facilidade de captar a luz solar, a claridade, tá? Para poder facilitar o processo da fotossíntese. Então, ela gosta de sol? Gosta, tá? Ela gosta de claridade? Gosta. Mas, se você tiver um ambiente onde bata bastante claridade, tá? Não necessariamente muito sol, ela vai se adaptar também muito bem, tá bom? Pelo formato da folha. Aqui, ó, você vê, ela já está quase do tamanho da palma da minha mão. Mas ela fica muito maior, tá, pessoal? Ela fica umas quatro vezes maior do que esse tamanho aqui. Então, ela capta muito mais a luz solar. Bom, galera, eu já fiz a covinha aqui, ó. Onde eu vou colocar o meu pezinho de couve. E eu vou colocar ele nessa área aqui que está bem clara. Aqui bate bastante sol, bate bastante claridade. Achei um local legal para poder plantar. Próximo passo aqui, a gente vai ter que tirar, né, esse plásticozinho aqui, ó. Sem desmanchar o torrão do pezinho de couve, tá? Porque se você desmanchar o torrão, ficar só as raízes, a planta vai sentir muito, pessoal, né? Essa troca de ambiente, vai sentir muito e pode até morrer, tá? Então, é muito importante que você mantenha esse torrão. Tire o plástico aqui, tá? Se você quiser cortar com a tesoura, corta certinho. Deixa o torrão, tá? E vai colocar ali certinho, sem desmanchar o torrão. Olha só, galera. Tirei aqui, ó, o plástico. Sem desmanchar o torrão, tá vendo como é que está? Agora, o que eu vou fazer, pessoal? Antes de plantar, eu peguei um copinho aqui, ó, de esterco e eu vou jogar um pouquinho aqui na cova, ó. Tá vendo? Não precisa ser muito. Um pouquinho. Por que, galera, que eu estou fazendo isso? Porque é o seguinte, assim que eu colocar aqui, ó, o pezinho de couve, olha só como é que ficou certinho. Ele, quando as raízes começarem a se desenvolver novamente, ela vai ter um contato ali já com esse adubo, tá? Então, vai ajudar demais aqui no processo do desenvolvimento dessa couve, tá bom? É muito importante você colocar ela aqui, ó, posicionada certinho. Ela não pode ficar torta, tá? Importante que ela fique retinha. Então, você ajeita certinho na cova aí, tá bom? Ó, é muito importante você observar isso. Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai chegar, né, um pouquinho de terra aqui, ó. Em cima, ó. Vamos chegar aqui, vamos tampar bonitinho, tá? Como eu disse para vocês, é muito importante que ela fique certinha. Não deixe ela torta, tá? Ó, chega. Você vai pressionar um pouquinho assim, ó. Pressiona um pouquinho aqui, tá? Para ela ficar bem firme. Agora, a gente vai jogar mais um pouquinho, galera, de esterco por cima aqui em volta, tá? O esterco, galera, como eu disse para vocês, ele tem um grande papel de adubar, deixar a terra mais fértil, tá? E também, ele mantém a umidade da terra. Então, o esterco é muito bom, tá? Ele curtido, ele é muito bom aí, para a nossa terra, deixar ela mais fértil e deixar ela também, aí, mais úmida, né? Então, ó, está prontinho. Agora, eu vou colocar uma cobertura morta aqui em volta, né? Vou pegar ali um pouquinho de mato seco. Outra coisa também, pessoal, que eu já estava esquecendo de informar, tá? Antes, confere também se a couve está com algumas brotações. Ó, aqui, está vendo que ela está com as mudinhas aqui na parte de baixo? Tem que remover, porque, gente, essas mudinhas aqui, a gente chama de ladrões, tá? É, essa, a planta-mãe, ela vai fornecer energia primeiro para essas mudinhas. Então, ela vai, não vai desenvolver da forma que a gente quer. Ela vai mandar primeiro os nutrientes aqui para essas mudinhas que estão nascendo aqui. E depois, o que sobrar, ela vai mandar aqui para cima, tá? Então, já remove aí, não deixa, tá bom? Agora, a gente vai colocar a cobertura morta. Bom, já estou aqui com a cobertura morta, ó. Aqui é uns matinhos secos. E eu vou colocar em volta aqui da minha planta, ó. Olha só que legal. Faça isso, tá? E logo em seguida, pessoal, o que você vai fazer? Você vai regar a sua planta, tá? Não vou regar agora. Por quê? Porque eu vou regar todas as minhas plantas em seguida, tá? Mas rega. Qual que vai ser a forma de estar regando a planta? Você vai regar ela de manhã, tá? No final do dia. Se o local que você mora aí é um local de clima ameno, né? Que é um clima mais frio, você pode regar uma vez só. Sempre observa o solo. Se for um local muito quente, tá? Você pode regar mais vezes ao dia. Mas também sempre observando o solo aqui, como é que está a temperatura aí da sua terra, tá? Fique atento, pessoal. As lagartas, tá? A couve. As borboletas amam as couves para poder colocar os seus ovinhos aí. Então, fique atento. Uma dica que eu dou. Inclusive, eu tenho até um vídeo aí mostrando, explicando. É isso daqui, ó. Colocar uma casca de ovo na sua horta, tá? Faça isso. Por quê, pessoal? Eu explico certinho no vídeo, mas vou dar uma explicação breve. Que é o quê? Porque as borboletas acham que é um predador, né? E elas fogem, tá? Então, elas não botam os ovinhos, tá? Você pode estar espalhando aí na sua horta. Eu tenho o vídeo completo aqui no canal ensinando. É só você ir lá e clicar e assistir, tá bom, pessoal? Bom, eu acho que eu não esqueci de nada, tá? O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. De coração, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não deixe de curtir. Deixar o seu comentário se você gostou, se te ajudou, tá? Assiste os outros vídeos do canal aí. Tem muito vídeo legal, muitas dicas, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificação para você não perder nada. Tudo que eu postar aqui, você vai ser notificado. Que Deus abençoe cada um poderosamente. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!